Inspirado nos Vegetais é uma música que a gente fez por amigo que é muito polêmico. O nome dela é Inspirado nos Vegetais, mas também a gente pode apelidar de Alecrim, que é o nome da figura. Aliver, alecrer, alecrim Somos todos assim, alegres demais De cachos na cabeça No peito paz Vou levando a minha vida serena Não esquentando com nada Olhando pro seu egoísmo Como uma tragada Meu verso, meu vício Minha prece Meu precipício Pare com isso Estou no meu osso, faço meu negócio Às vezes pensando Porra, meu amor Porra, meu amor Alegria, somos todos assim, alegres demais De caixos na cabeça, no peito paz Vou levando a minha vida serena, não esquentando com nada Olhando pro seu egoísmo, como uma tragada Eu peço o meu vício, minha prece, meu precipício Pare com isso, pare com isso Sou um cara legal, uma pessoa normal Na moral